Quando o dia amanhecer Faz eu me sentir especial Como o sol que nasce pra brilhar Como a noite a lua iluminar Ao te ver posso sentir Os seus olhos a brilhar Minhas mãos a soar Só você tem o dom de me dar Bons momentos de prazer De amor quando eu mais precisar Quero estar com você Pra te amar Sentir o calor que o corpo faz Nossa chama arder mais Que o sol sobre o mar Quero estar só com você Sobre as nuvens caminhar Encontrar um bom lugar Minha mulher Meu amor Meu sonhar É sentir o calor que o corpo faz Nossa chama arder mais Que o sol sobre o mar Quero estar só com você Sobre as nuvens caminhar Sobre as nuvens caminhar Encontrar um bom lugar Minha mulher Minha mulher Meu amor Meu sonhar Ao te ver posso sentir Os seus olhos a brilhar Minhas mãos a soar Só você tem o dom de me dar Bom momentos de prazer De amor quando eu mais precisar Quero estar com você Pra te amar Te amar Te amar Te amar Amor quando eu mais Nossa chama arder mais Que o sol sobre o mar Quero estar só com você Sobre as nuvens caminhar Encontrar um bom lugar Encontrar um bom lugar Minha mulher Meu amor Meu sonhar Se um dia Deus me trouxe você Pra te amar e respeitar E sobre o céu Há uma luz Que guia Que o sol sobre o mar Quero estar com você Sobre as nuvens caminhar Encontrar um bom lugar Minha mulher Meu amor Meu sonhar Sentir O calor Que o corpo faz Nossa chama arder mais Que o sol sobre o mar Quero estar com você Sobre as nuvens caminhar Encontrar um bom lugar Minha mulher Meu amor Senti O calor Que o corpo faz Nossa chama arder mais Que o sol Quero estar com você Que o sol sobre o mar Quero estar com você Obrigado.